Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós temos aqui que a nossa Baby Alive Gigi, ela está deitadinha aqui. Agora nós vamos, ela vai tomar a dedeirinha dela, né, que ela acabou de acordar e nós vamos trocar a roupinha dela, que nós vamos lá para o shopping hoje, comprar um presentinho de aniversário, que ela vai numa festinha de aniversário. Então nós vamos dar a dedeira dela agora, trocar a roupinha e vamos... É mesmo! Porque ela tem uma festinha para ir de aniversário, né? Dorminhóca, essa Gigi, viu? Então aqui gente, aqui está o leitinho dela, ela acabou de acordar, nós vamos dar o leitinho dela agora. Tomou o leitinho. Viu como ela está com fome, gente? Isso! Olha o cabelo. Nossa, ela tomou tudo, olha só. A Gigi tomou toda a mamadeira, que linda. Nossa, tomou tudo, é? Gente, vou mostrar para vocês a roupinha dela aqui, ó, que ela vai para o shopping. Deixa eu mostrar para vocês a roupinha dela, que coisa mais linda. A mamãe vai colocar essa blusinha nela aqui, ó, com essa rendinha aqui, né? Ó. Essa golinha. Vou colocar com esse vestidinho aqui também, é tão junto, de rendinha, ó. Balãozinho, tá vendo? Acho que ela vai ficar linda nessa roupinha. E mais o sapatinho. Então eu vou trocar ela agora. Vou arrumar primeiro a malinha dela, depois a gente troca ela, enquanto isso ela fica aí descansando, para a gente ir para o shopping. Vamos sentar aqui, filha. Senta aqui, ó. A mamãe traz as suas bonequinhas, tá bom? Olha só os bonequinhos. E aí, ó, meu Deus. Ó. Então ela fica aí brincando, gente. A mamãe vai arrumar a mala dela. Vou levar essa malinha aqui de ursinho para o shopping, tá vendo, ó? Abre todas as coisinhas dela, que não são muitas, tá? Olha que coisa mais linda. Vou colocar aqui no chão. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou colocar. Como a gente só vai no shopping em volta, eu só vou colocar pouca roupa. Eu vou levar esse vestidinho de panda aqui, né? Porque se ela mamar, comer alguma coisa e engufar, aí tem esse vestidinho aqui de pandinha. Vou colocar uma calça vermelhinha aqui, tá? Com essa batinha. Ela usa geralmente com essa batinha ali, ó. Assim, ó. Olha o fundo. Ih, ela tá cochilando ali, gente. Aí eu vou colocar essa blusinha de frio aqui, com capuz, tá? Para ela não pegar vento. Para o bebê não poder pegar vento. Então, se tiver frio, a mamãe coloca essa blusinha, né? Com essa roupinha aqui nela. Vou colocar duas fraldinhas. Vou colocar o lencinho e a pomadinha dela de assadura. Vou colocar um pentinho de cabelo. Vou colocar a dedeira dela também, ó. Na outra mamadeira aqui. E vou levar esse copinho com água aqui, ó. Para ela também, caso ela queira beber água, tá? Pronto, gente. Então, a malinha dela tá aqui, tá pronta. Vou deixar aqui no pentinho, tá bom, ó? E agora eu vou trocar ela. Para a gente ir para o shopping. Vamos, filha, trocar. Tá, vou fazer bonitinho dela aqui. Agora eu vou trocar ela. Aqui está Gigi. Olha, se ele é seu cachê, esse é seu cachê. Aqui está aqui, viu? E o outro. E aí, você está rindo, hein, né, ó? Vamos ver essa fralda aí. Como que está? Essa fraldinha. Vamos ver. E aí, só tem que ser sim, mamãe. Deixa a mamãe passar o lincinho. E aí, tem que limpar, né, mamãe? Tem que limpar. Pronto. Passar a pomadinha nela aqui, né? Para não dar essa dura. Pronto. E aí, vamos colocar a camisa. E aí, eu acho que ela vai ficar muito linda, viu? Ixi, como ela está bonita. Olha, gente, como ela está linda. Deixa a mamãe arrumar, amarrar atrás. Espera aí. Agora, vamos colocar o vestidinho aqui nela, tá, gente? Vamos ver. Olha, gente, como ficou a nossa Gigi aqui. Ó. Como ela está linda. Agora, a gente vai pôr o sapatinho dela. Ih, está com sono já. Dá uma dedeira sem tiscona. Ai, mamãe. Mas a gente vai sair. Vamos lá, pessoal. É, vamos sim. Um outro sapatinho. Outro pezinho. Vou colocar no pé para vocês verem, pessoal. Como ela está linda. É, ela é linda, né? Ela já é linda. Olha, gente, como que a Gigi ficou, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. O desenho dela, ó. Está vendo como ela ficou linda? Ih, minha Deus. Ih, minha Deus. Olha aqui, ó. Essa menina linda da mamãe. Olha como que ela está linda, gente. Está vendo? Agora, ela vai... A bonequinha dela, que ela gosta muito, ó. Essa é a boneca, né, Zy? Pronto. Agora, nós vamos para o shopping, né? Dê tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Vou passear no shopping agora. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau. Um beijo da Gigi. Ah, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e compartilha cada vez mais. Vamos fazer bastante conteúdo da Gigi aí para vocês. Um beijo. Tchau. Gigi, dá tchau para as pessoas, Gigi. Ih, gente, ela está ansando. Tchau. Tchau. Tchau.